Música Vocês se sentem prontos para o casamento? Eu não estava sentindo a pressão e de repente senti a pressão. Esses dias antes do casamento foram... Uma loucura, uma loucura total, estressantes, aflitivos. Você acha que vai ser legal a família dela conhecer a sua família? Acho. O meu pai só disse, vai ser interessante. A Amy acabou de conhecer os meus pais e o encontro não foi muito animador. Vocês estão realmente preparados para esse casamento interracial? Eu não sei mais o que dizer. Eu estou nervoso porque o meu pai vai conhecer a família toda, a família da Amy. O que ele vai pensar? Ei, Danny! A minha família chegou. Oi, pessoal! Oi! Eu te amo. Que bom! Ei! Tudo bem! A família da Amy chegou em quatro carros diferentes. A minha família vai ter que conhecer muitas pessoas. Deja! Oi! Bem-vinda à América! Oi! Tudo bem? Que bom te ver! Você veio até a América, por favor? Vim mesmo! Estou muito empolgada porque minha família está aqui. Fico tão feliz em saber que eles conseguiram vir. Eu não imaginaria o meu casamento sem eles. Ah, Amy e Danny, mais uma noite e você será um senhor e senhora. Pois é, que loucura. O que me deixa mais nervosa é o fato da minha mãe conhecer os pais do Danny. Vocês sabem alguma coisa sobre a África do Sul? Nada, pessoal, mas esse é um lugar onde ela e eu decidimos que jamais iremos ir na vida. Essa... Essa foi forte. Eu disse ao Danny que ele precisava pegar leve com a minha família. Ah! Oi, pessoal! Oi! Oi! Esses são os pais do Danny. Tudo bem? Oi, Amy! Que bom te ver de novo! Muito prazer! Muito prazer! Não se levantem, eu me abaixo! Muito prazer em conhecer você. O seu nome é? Lorna. Muito prazer! Muito bem, muito bem! Então, como foi a viagem até aqui? Ah, foi maravilhosa! E a de vocês? A nossa viagem foi muito, muito longa. Sim! Oxa! Vocês são de Houston? Vocês moram em Houston? Moramos em Dallas. Lá também é quente como? É muito quente, mas não tão úmido quanto aqui. Não sei. É a diferença. Então, é muito bom. Nós gostamos. Adoramos o Texas. E nós estamos tentando convencer o Danny e a Amy a virem visitar, talvez. A mãe dele é um amor, mas é muito difícil conversar com o pai dele. Nós dois queremos que as nossas famílias se deem bem, queremos que elas se aceitem, mas elas são muito diferentes. Vem, pai! Acho que quando os nossos pais se conheceram, a sua mãe e a sua avó acabou sendo meio constrangedor. Prazer conhecê-lo. Lorna, muito prazer. Mas ainda tem tempo, porque o jantar do ensaio está chegando e eles vão se encontrar de novo e vão ter mais tempo para conversar. Queremos agradecer a todo mundo pela ajuda. Agradeço a todos pelo amor e pelo apoio. Principalmente para a mãe da Amy. Obrigado por criar uma filha tão linda. Isso é mais importante que o nosso casamento. São duas famílias se juntando. Estamos misturando culturas, estamos atravessando fronteiras entre as pessoas. O que não agrada a muita gente. E isso é importante, porque estamos criando união. Entre as pessoas, porque nós somos todos iguais. Beleza, podem comer. O importante são as culturas diferentes. Como as pessoas fazem as coisas, sabe? Como as pessoas se casam no que você acredita e como você vive. Só depende de vocês dois, do quanto vocês vão se esforçar para fazer essa relação dar certo. Com certeza. Eu quero ver o pai do Danny como meu pai. Tipo, é importante que as nossas famílias se aceitem mutuamente. Amanhã vai ser um grande dia para os dois, não é? É verdade. Parece que passou muito, muito rápido. Passou. E veio do nada. Então, a Amy é sua filha única? Uhum. É. É. Pois é. Ela vai entrar para uma família muito grande. Ela vai ser a nossa, a minha nora. Ela vai entrar para a família e eu vou tratá-la como uma filha. Bom, eu não... Não, eu acho que não a trataria assim porque eles fizeram suas próprias escolhas na vida e não estão mais realmente integrados na nossa vida. Só estão do lado de fora. Mas atualmente os pais não opinam sobre o casamento dos filhos. Não. Não mesmo. Não. Bom, como eu estou me sentindo na noite antes do grande dia, não é tarde demais para perder a coragem. Bom, até aqui existem vários tipos de casamentos porque o nosso casamento só tinha um juiz. Sei, só ele? Só ele? Tudo bem. Mais ninguém. Entendi. Tudo bem. Recebemos uma certidão de casamento desse tamanho. Eu mostrei para o meu pai e ele disse, ah, não sei nada. Ele falou isso. Dote, antigamente eles costumavam dar vacas. Digamos que concordasse. O que você diria ao Danny, então? Quanto seria o meu valor? Ela vale muitas vacas. Eu estudei numa boa escola. Ela estudou numa boa escola. Ela vale mesmo muitas vacas. Ela ainda é virgem. Eu sou virgem. E todas essas coisas têm um grande valor. Todas essas. Então até agora estamos falando de duas, quatro, nove. Nove, certo? Ela vale todas as vacas do mundo. E lá vamos nós. Vocês o criaram bem. Tchau. Tchau. E aí